Tá bom, pessoal, um nosso amigo aqui do canal, Cauê, me indicou esse filme e eu fiquei bem chocada assistindo ele, eu consegui baixar ele na internet, mas ele é um filme bem polêmico, de um diretor bem polêmico, que também já fez outro filme bem polêmico, que é o Gummo, que eu já assisti, mas eu vou reassisti-lo pra trazer aqui pro canal também, porque eu não lembro tudo direito. Eu achei bem incrível esse filme, bem complexo mesmo, eu vi até uns comentários na internet, que infelizmente é verdade, que nos anos 90 passavam esse filme aí na escola, com o intuito de conscientizar os jovens a não ter relações sexuais sem proteção ou coisas assim, mas que muitas vezes os pais tinham receio de introduzir os adolescentes nesse mundo, porque eles poderiam ser inocentes, e aí estarem apresentando esse conteúdo, mas uma professora que eu vi num comentário, falou que ela não passa mais esse filme, porque hoje em dia os jovens já vem, né, de livre espontânea vontade, várias coisas na internet bem piores, e é verdade. Então, esse filme é muito complexo, o intuito dele foi trazer uma crítica bem séria para os jovens, principalmente eles dos anos 90, mas continua sendo assim, e não sei se hoje em dia a gente tem mais informação, eu não acredito nisso, porque às vezes a internet é uma desinformação, né, então, ele queria mostrar a relação dos jovens com a sexualidade, e como eles não têm um contato com a realidade, porque ninguém conversa sobre isso com eles, ninguém fala, ninguém tem uma conversa sobre, tem que se usar o preservativo, tem que se cuidar desse e desse modo, ninguém fala esse tipo de coisa, e aí esse filme nos deixa claro, essa crítica, sabe, ali, pá, na cara da gente, é bem forte, os atores são atores bem amadores, duas atrizes que eu conheço nesse filme, as únicas, são atrizes que depois até fizeram algum sucesso, que é a Chloe Sevig e a Rosário Dawson, a Rosário Dawson está fazendo até vários filmes agora, mas elas estavam ali como atrizes bem amadoras, e todo aquele pessoal ali nem era ator, eram umas pessoas mesmo que treinaram um pouquinho para tentar, né, fazer o filme, porque o que o diretor queria era mostrar a realidade, e pegando atores ficaria mais profissional, então não ia ficar tão chocante, porque é chocante, de um modo ali, de um lado a gente tem um menino, né, só querendo tirar a virgindade das mocinhas, e eles falavam na cara dura, eu não entendi bem que idade eles tinham, mas eles, tipo, esse menino só gostava de gurias de 12, 11 anos, e ele passava conversa nelas, e elas acabavam fazendo com ele, e depois tinha as mais velhas, então tinha toda essa conversa, assim, de que uns queriam só as novinhas ali, que eram virgens, e esses papos, aí tinha o grupinho das meninas, e o grupinho dos meninos, até é engraçado, porque aí os meninos ficam falando de coisas ali sexuais das meninas, e as meninas dizendo totalmente ao contrário, falando também, mas falando mal, e os meninos achando que estão fazendo o máximo, é bem engraçado, como a gente fala hoje em dia, pelo menos aqui, e eles ficaram sempre ali num constante arreganho, essa é a palavra, eles ficavam numa galinhagem o tempo todo, parecia que no filme o diretor quis mostrar que só existia adolescentes, naquele meio ali, era só o mundinho dos adolescentes, naquela viagem, não existia escola, era só pensamentos de festas e de aparências, de futilidades, de inconsequências, e era isso que acontecia no filme inteiro. A má influência também ali é mostrada dos irmãos mais novos, porque ali mostram uns irmãos mais velhos falando um monte de coisa com umas crianças, fumando, usando drogas na frente das crianças, e o que eu achei, assim, que foi incrível, foi o final, porque o final a gente descobre, isso aí tá no plot, não é spoiler, que a Jane, ela faz um exame de HIV, então pra vocês verem o nível, que esse filme leva as coisas, que ninguém usa preservativo, e ela faz um exame de HIV, e dá que ela tá soropositiva, então ela fica numa loucura, dizendo que vai morrer, e que, né, tudo vai acontecer, e aí que vem uma jogada do diretor, muito boa, incrível, que acontece uma festa, uma, na verdade, sei lá, uma suruba gigante, tipo, isso não pode se dizer, e aí acontece ali um estupro, porque ela tá dormindo, e o Casper vai lá e resolve estuprar ela, simplesmente, assim, ela tá ali numa boa, então eu vou estuprar ela aqui, e ele não sabe que ela tá com AIDS, né, então eu só fiquei imaginando, assim, nossa, porque a pessoa, ela era virgem, e alguém passou AIDS na primeira relação pra ela, então eu fiquei pensando, esse diretor quis fazer a gente pensar que, olha como isso vira um, uma bola de neve, porque essa pessoa que fez com ela já estava contaminada, e ela já contaminou o Casper, porque ele nem se preocupou, né, ele simplesmente estuprou ela ali, sem preservativo, sem nada, só que essa pessoa que passou pra ela já tá passando pra um monte de gente, então fica, né, a critério ali do espectador ficar fazendo teorias, e pensando que, nossa, sabe, o que que tá acontecendo, infelizmente, eu acredito que hoje em dia ainda continua acontecendo essas coisas, pelo menos eu vejo relatos de meninas que acabam acreditando por ser a primeira vez, acreditam que é a primeira vez do menino também, e aí acham que tomam anticoncepcional e não tem problema, né, as doenças, porque a pessoa é virgem também, mas não é assim, todo mundo tem que se cuidar, e esse filme, imagina, desde os anos 90, desde os anos 90, esse filme vem nos trazendo esse discurso, e mesmo assim, as pessoas ainda caem, né, nessas coisas, é bem complexo mesmo, eu gosto desse tipo de filme, o Gumo também mostra mais ou menos uma coisa assim, que é os adolescentes sem os pais, basicamente, e fazendo o que querem, e é muito estranho, mas esse filme me deixou bem chocada, e é bem interessante as pessoas se conscientizarem com isso.